Olá, boa noite. No ar a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. Um lugar que oferece de graça apoio educacional, psicológico e diversão para a criançada que mora em uma comunidade carente de Brasília. Essa é a Associação Viver, que atende quase 300 crianças e recebeu hoje a visita da primeira-dama, Marcela Temer. Jiu-jitsu, futebol, tênis de mesa. Na Associação Viver, na cidade estrutural região de Brasília, a criançada pratica esportes no turno contrário ao da escola e adora. A gente faz muita coisa, a gente faz oficinas, as professoras são muito boas. Nós jogamos quando nós termina o café da manhã e nós vem aqui para a área e nós formamos time e jogamos. A Associação Viver não tem fins lucrativos e atende a comunidade de graça. A instituição recebeu a visita da primeira-dama, Marcela Temer, que conheceu o trabalho desenvolvido. As crianças recebem acompanhamento de pedagogos, assistentes sociais e educadores. As crianças, elas trazem as tarefas de casa e a gente dá esse apoio aqui, né, na alfabetização, na complementação da matéria. Elas vêm crescendo gradativamente. Então, crianças que o ano passado, por exemplo, no finalzinho do ano, elas estavam quase reprovadas, nós conseguimos, assim, dar um estímulo maior para elas e elas conseguiram ser aprovadas. Essas famílias, elas, algumas delas, são desestruturadas, vêm de histórico de violência doméstica, um pai ou mãe, às vezes, preso por conta de tráfico ou de algum crime cometido e tal. E essa desestrutura é reproduzida no comportamento dessas crianças. O trabalho do psicólogo e dos outros profissionais em instituição de serviço de convivência de vínculo, e fortalecimento de vínculos, é justamente pegar essas emoções, essas perdas dessas crianças e trabalhá-las de maneira que eles sejam fortalecidos emocionalmente. A primeira-dama esteve no tatame, onde as crianças praticam jiu-jitsu. O Hugo, de 10 anos, contou o que aprendeu. Eu aprendi o armiloque, guarda fechada, guarda aranha, um monte de coisa. A Associação Viver completou 20 anos. Além das atividades psicopedagógicas, as 285 crianças entre 6 e 15 anos recebem duas refeições por dia. E o cardápio é elaborado por nutricionistas. Semanalmente, ela faz o cardápio de acordo com as necessidades. Ela também faz um trabalho de pesar as crianças, de ver o peso das crianças. E muitas das vezes ela faz também um requerimento, porque o pai e a mãe levam a criança ao posto de saúde para ver a questão de nutrientes, o qual a criança esteja necessitando. A associação tem financiamento do governo local, mas também trabalha com parceiros. Marcela Temer conferiu o atendimento de oftalmetria, em que voluntários realizaram exames de visão. Além de promover o desenvolvimento saudável das crianças, a Viver também atua no combate ao trabalho infantil. É um local onde a gente tenta trazê-las para tirar das possíveis vulnerabilidades por quais elas possam passar, por exemplo, ficando na rua, com relação a tráfico, violência sexual e até o trabalho infantil. Fazendo com que elas tenham a condição de serem crianças, se divertirem, estudarem e se alimentarem adequadamente. Lançada a campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. Entre as ações da campanha está um edital para apoiar o empreendedorismo feminino. Aos 53 anos, Maria Júlia carrega histórias de luta e dedicação à terra. Em Portel, a 270 quilômetros de Belém, no Pará, produz mandioca, feijão, abacaxi e tira o sustento da família. Mas a agricultora precisou superar o preconceito. Eu queria desenvolver um trabalho que eu já tinha um pouco de conhecimento através das ematéis. Porém, por eu ser mulher, eu tive bastante dificuldade no começo. Hoje não tenho mais. No passado era só cuidar de menino e cozinhar. Agora é empreendedora. Bruna é de uma outra geração, mas também não tem medo de se arriscar. Aos 28 anos, administra uma agroindústria com os pais em Erechim, no Rio Grande do Sul. Eu sou filha única. Acabei fazendo o caminho que muitos jovens fazem, de sair do interior e ir para a cidade. E quando eu cheguei nos grandes centros, eu descobri que aquilo ali não era para mim, que eu não me encaixava na realidade. Voltei para o interior, assumi a agroindústria. As histórias de Maria, Bruna e de outras mulheres brasileiras ganham destaque na campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. A campanha acontece em toda a América Latina e Caribe e tem como objetivo garantir direitos e valorizar as trabalhadoras rurais. No Brasil, são mais de 14 milhões de trabalhadoras rurais. Cerca de 45% dos produtos da agricultura familiar são plantados e colhidos pelas mãos femininas. Segundo dados do último censo agropecuário, mais de 12% dos estabelecimentos rurais tem mulheres como responsáveis. A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário lidera a campanha no país. Uma página na internet reúne o material de divulgação e as histórias das agricultoras. Entre as ações previstas na campanha estão os mutirões para a emissão de documentos que este ano devem beneficiar 100 mil mulheres. Também será lançado em abril um edital para apoiar o empreendedorismo. Identificar projetos relacionados a mulheres e financiar assistência técnica para esse grupo de mulheres, financiar obras, investimentos, aspectos administrativos, a parte de comercialização. Ou seja, realmente acompanhar e dar publicidade ao empreendedorismo da Morlé Rural no sentido de se buscar a produção, a comercialização e a organização para o aspecto produtivo. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que os cursos profissionalizantes são cada vez mais procurados por quem quer entrar no mercado de trabalho ou melhorar a qualificação profissional. Pablo trabalha neste Centro de Atendimento ao Turista em Niterói, no Rio de Janeiro. Formado em jornalismo, a oportunidade veio depois que ele fez um curso de produção de eventos há quatro anos pelo Pronatec. De zero a dez, eu daria nota dez, porque foi um curso gratuito. Além de ser gratuito, tinha a questão de um auxílio que dava para custear a questão da passagem, até um lanche também. Então, eu acho que foi muito bom por conta disso. Pablo é exemplo de como um curso profissionalizante ajuda na hora de entrar no mercado de trabalho. O assunto foi tema do suplemento PNAD 2014 de Educação e Qualificação Profissional, do IBGE, que avaliou pessoas com 15 anos ou mais que estavam frequentando algum tipo de curso profissionalizante em 2014. De acordo com a pesquisa, naquele ano, mais de três milhões de pessoas faziam qualificação profissional, enquanto 40 milhões gostariam de frequentar este tipo de curso. A pesquisa mostra que existe um interesse por qualificação. De uma forma geral, a educação está ligada à melhoria de produtividade, ela dá retornos positivos. A qualificação profissional é a modalidade de educação mais acessível à população, já que não requer uma escolaridade mínima. Ela certifica, por exemplo, jardineiros, cuidadores, fotógrafos e produtores de eventos, como é o caso do Pablo, que quer agora se qualificar cada vez mais. Entre as pessoas que nunca haviam frequentado a qualificação profissional, esse interesse era menor, era em torno de 20%. Com relação às pessoas que já haviam frequentado pelo menos mais de uma vez, esse interesse supera 60% em fazer um novo curso. Além da qualificação profissional, o IBGE avaliou outras duas modalidades de educação profissional, a de graduação tecnológica e de técnico de nível médio. Em 2014, 812 mil alunos frequentaram o curso técnico, a maioria da rede pública. A pesquisa mostrou um caminho muito bom para o ensino técnico no país. Isso vem de encontro, por exemplo, ao Mediotec, ao nosso novo, a nossa reforma do ensino médio. O Mediotec é uma possibilidade de um aluno, já cursando o seu ensino normal, ele faz um itinerário formativo para o ensino técnico. Ele já direciona a sua vida profissional já no começo da sua formação para o ensino técnico. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho